Como é que é pessoal? Sejam bem-vindos a mais um episódio de GTA V para o PC. No episódio passado fizemos aquele golpe ao carro forte, assaltámos aquele carro, é tipo aqueles carros de transporte de dinheiro e vamos agora, vamos continuar aqui com as nossas missões, estamos aqui com o Michael e eu não sei se é por não termos mais nada para fazer com o Trevor, vamos lá ver aqui, depois pelos vistos com o Trevor para já, está tudo feito, não há aqui nada a laranja, temos com o Franklin aqui uma e temos aqui algumas com o Michael, por isso vamos continuar aqui com o Michael e vamos fazer o que é, temos aqui duas, Solomon e temos aqui este que é o Devin, Devin, vamos aqui ao Solomon, vamos ver o que é que é isto, bora lá, e agora estás com este carro é, tens tu os machines, ah pois, o teu filho levou, lembram-se que quando ficámos sem a nossa família, que o nosso filho, o Jimmy, que fomos lá àquele indivíduo buscar droga, uma bebida com droga e o Michael bebeu-a né, e ficou ali a ver, tudo ali esquisito, e o Jimmy nessa altura atirou-o para fora do carro, para o meio da estrada e levou-lhe o carro, não sei se se lembram, mas isto já foram alguns episódios atrás, e então ficámos com este carro, já não lembro onde é que fomos buscar este carro, mas ficámos com este carro, e vamos lá agora então, continuar aqui, olha, e se eu ficasse com este carro antes, anda cá amigo, presta-me este carrinho, será que conseguimos? já, não é nada pessoal, vou tirar aqui a música, está um grande caarnão pai, Bora lá, bora lá testar aqui este veículo, bem que podia ficar o nosso carro. Solomano é aqui o gajo do cinema, então não abres isto para a gente, é o gajo não abre isto para a gente, então não abres, está bom, não vamos tirar aqui o lugar aos suficientes, não é, está mal, agora dá a estacionar aqui, pronto, aqui está melhor, então vá, bora lá aqui. Pois Solomano é um realizador, um diretor de cinema ou whatever, qualquer coisa assim do género, e o Michael é fã dele. Olha, o gajo conhece os filmes todos. Você é um fã, grande fã. Dime, Michael, Devin Weston, ele quer que você me pegue? Não, não do nada. Ele disse que você estava retira, mas vai precisar de um filme. Apenas asfãs retira, Michael. Ele e meu filho, eles querem me tirar para a pastura, para que possam mudar este lugar em condos ou um parque de fãs. Mas este lugar é uma fã de sonho. Talvez eles possam diferentes sonhos. Algumas dias, eu não me engança. Você sabe, eles sempre dizem, não trabalham com crianças ou animais. Eu quero adicionar a essa lista. Não trabalham com diretores ou atores. Essa foto vai me matar. Então, o que é? É perfecto. Set em Liberty City. Meltdown! É tudo sendo filmado no green screen, lá atrás dele. Nós olhamos a ver a crise financeira, e depois nós vamos fazer isso tudo em um simples batalão entre dois yuppies. Um monte de treinamento montagem. Então, o que é o problema? Milton McElroy. Eu casto ele em segundo lugar porque ele é caro. Zero talento, incidentalmente. Ele tem um novo agente, Rocco Pelosi. Ele está nos assustando para renegotiar o negócio. Então, agora, ele está segurando o filme até que ele está pagando. Isso parece problemático. Ele seria, se o diretor queriam filmar. Antón Baudelaire. Você já ouviu de ele? Isso não me surpreendeu. Agora ele está tendo um descanso mental, se está mechando todo por si mesmo, quem sabe onde. Ok. Parece que você tem seu novo agente. Mas não tem um bom endereço. Eu amo você já! Pronto, parece que vamos agora aqui trabalhar para o Solomon, não é? E se calhar vamos aqui já a trocar de carro. Ah, eu ficava já com este aqui. Pois, então este é o nosso carro já. Não sei se é melhor que o outro se não, mas vamos já dar aqui uma voltinha. Parece que é, pelo menos mais nervoso é aí. E aí, Solomon, eu estou apenas fazendo essa coisa. Bom, bom. Agora, eu percebi que na minha emoção, eu esqueci alguns detalhes. Sim, pareceu óbvio. Você quer esse cara de Pelosi clipado. Não, Deus, não. Isso é uma opção? Não, não, não. Bad ideia, bad ideia. Não clipe em ninguém. Só ensinei ele o man e ele. Ele é também, meu diretor, meu coração. Se você acredita? Então ensinei ele a passo e traz o talento ao set. Igualmente em um mais colaborativo. Eu perdi o que eu posso fazer. Estão todos estivessem no clube? Eu perdi que não é um clube tão bom como um ratão. Anton e Milton devem estar lá e Pelosi estão sendo. E o caminho de escolha a ele a chamar ele. Ele levou eles para o seu trabalho para o contrato. Então, se ele ouve que alguém vem do estúdio, ele vai sair rápido. Tudo bem, eu vou ficar tranquilo. Vejo-te no set, boss. Vejo-te um minuto. Ui, caraças. Olha, morreu. O gajo morreu. Ah, tem que ir aqui. O gajo morreu. O gajo morreu. O gajo morreu. Como você gosta desse espaço? Vai ser um paradiso EDM. Vai ser espalhantes, colocadas em botões. Implantes. Trampstamps. Toda a verdadeira coisa. Isso é entretenimento. Agora, dê-me um minuto aqui. Só um minuto. Temos que pegar algo dentro. Johnny. Temos quase o clube. Temos finalmente um gol. Agora, se cuidem dos caras. Não se calma. Ok? Vamos. Vamos. Chega até o helicóptero sem alertar o roco. Ok. E como é que a gente chega lá? Já por aqui. Vá, não vai. Tenta o helicóptero. Acho que ouvi algo. Aí está o helicóptero. Acho que ouvi algo. Ah, já fizemos a genera, o Rocco foi alertado. Temos que arranjar aqui outra maneira. Ora bem, o helicóptero está lá em cima. Estou por aqui, dá para vir por aqui, deixa lá ver. Já dá. Está ali uma escada. Já vamos por ali, vamos lá ver. E ficamos mais ou menos logo na direcção. O helicóptero está ali. Sim, ainda é uma escada de morto. Sim, ainda é uma escada de morto. Ah, não podemos matar o gás, pá. Matar pelo menos com a arma. Então assim vamos fazer barulho. Eu não percebi como é que os outros ouviram, mas pronto. Bem, bora lá então. Olá lá. Está aqui um gajo. Pronto, assim não fizemos barulho, é isto mesmo. Não vais nada, call your boss. Deixe-te lá de merdas. Olha agora. O que é esse, Jackass? Jackass? Acontece que esses caras estão em amor com o seu contrato. Então eles vão voltar para o set com mim. Você acredita nesse diabo? Não, esse cara é todo o meu. Oi. Eu não reconheço ele. Está fechado, meu. Ah, pois, agora já não é clown, não é? Dá o jeitinho dele ali com o pescoço. Ah, vamos nós a conduzir agora, Jesus. Justo, hold, hold on. Olha, você pode bulli-lo, mas você não pode bulli-tallin, buddy. Nós não estamos filmando até eu ter um novo deal. Não pode bulli-tallin? Justo me assiste. Você vai ser um bom garoto quando eu estou terminando. Eu não sei quem você acha que você é. Ainda não, você está on-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a. É isso aí é só para assustar o gajo. Eu nunca deveria ter deixado essa camada nesta tarde. Ele está sem controle. Controle! Esse é o controle! Eu perco o controle! E se eu realmente perco o controle, você não sabe a diferença! Eu sou um artista! Não! Nós vamos romper! Nós vamos romper! Enfim! 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 Ok! Eu vou fazer o filme! Para o filme! Eu vou fazer o que você quiser! Eu te explico! E só para! Ok! Vê? Isso foi tão difícil! Eu não sei o que é isso! Pronto! Volta até ao estúdio! Ei! Melton! O que? Eu acho que você não sabe o que você quer! Eu estaria com medo? Não! Você deveria me desculpar! Eu tenho uma honestidade brutal! Mas... Você não é tão bom! Você se sente perdido! Você é sorte que você está trabalhando! Você me enganou? Eu sou um artista! Eu estou te desculpar! Quando você vê o Solomon! Você diz... Desculpa pela desculpação, senhor! E você vai sempre... Sempre apreciar as oportunidades que ele te deu! Olha! Eu só queria um melhor negócio! Todo mundo quer um melhor negócio! Todo mundo servindo café... Vão caras... Pensem em espreadas... Quer um melhor negócio! Mas você tem o melhor negócio que existe! Você está fazendo filmes! Sim! Você não tem o melhor negócio! Porque você tem uma grande taxa de pagamento... E pagamentos para mim... E um bongalô em Chumash! Calma! Você é sorte! Lembra disso! Não são as oportunidades que você teve! Eu dou o meu lado esquerdo para fazer o que você fez! Você está fazendo um filme! Não é um filme! É um clichê! Escute! Vocês idiotas! Pensam que os filmes são sobre dizer algo novo? Os filmes são sobre dizer as mesmas mentiras... De vez em 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 vez! As coisas acontecem por razões! Atratando pessoas são interessantes! É isso o ponto! Não é que eu senti medicamentos! Medicamentos! Masturbate! Faça o que você precisa fazer! Apenas faça essa foto! Não está acendo amarelo! Ah! É ali em baixo! Não está com o estacionamento! Apenas faça essa foto! Onde estou colocando isso? Quando o Kevin Weston vim para fazer um visito de uma estúdio, Usa o caixa de água em morro! Ok! Vamos poder! Vamos poder! Vamos poder! O caixa de água em morro! Sendo agora! Perfeito! Landing! Então, não vai? Então, não vai? Você checkou isso? Estou frio, garoto! Não me matem! Não me matem! Não me matem! Ah, melhor ele vem atrás de mim! Pronto! Que maravilha surpresa! Anton, meu garoto! Você é um artista, eu sei isso! E essa história é o melhor tipo de arte! Um plástico, clichê, que você vai virar de mágica! Pegue uma garota, eu te amo! Então, Sullivan... O que você quer dizer para você? Diga isso! Ah... Eu... Eu só quero dizer que... Eu desculpe por qualquer... Desculpe, senhor! E eu... Eu desculpe... Todas as oportunidades que você me deu... Claro! 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 Michael... O que eu posso dizer? Você é um natural! Eu te amo! Você é demais! Não, não... Eu quero dizer isso! Eu não quero presumir... Mas... Seria bem se eu lhe deixasse? Essa chute parece curta por alguma razão ou outra! Eu preciso de um produtor associado! Eu gostaria disso! Vamos falar em breve... Eu tenho que ir! Ah... Oh... 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 Bora lá aqui continuar... Oh... Mas agora não temos aqui carro nenhum... Fogo... Está mal pá... Está mal não temos aqui carro nenhum agora... E agora? Onde é que eu vou buscar um carro? Vou de helicóptero? Ah... Não vou de helicóptero... Não tem graça... Bem... Vamos lá ver aqui... O que é que há para fazer... O que é que há para fazer... O que é que há para fazer... Temos só ali... Já... Temos só aqui esta... Temos só aqui esta... Com o Devin... Não temos lá nada... Então vá... Bora lá... Precisa de um carro... Vamos ali fora... Ali deve haver carros... Está aqui já um Jeep... Olha... Bastou sair daqui e voltar... E já estão aqui carros outra vez... Brutal... Assim é que é... Assim é que eu gosto... Vamos lá a escolher aqui um... Vamos escolher aqui um... Vai ver... Este não... E aqui... Não há nada aqui... Não... Ok... Não... Até vamos com aquele Jeep vermelho... Que ali estava... Vamos com este Jeep... Sendo aqui um... Ah... Não há nada aqui... Ah... O que... Como é que é? Meu... É o meu... O que é que é? O que é que... O que é que? O que é que é que é? Ele vai ser... E aí Ah pá, com licença Bora lá fugir deste gajo E aí Este bófio é o mesmo chato tipo Mas vocês não tem uns donuts para ir comer? Vamos lá comer uns donutzinhos pá, deixem-me lá em paz Ah pronto É pá, belos carros que aqui estão pá Olha o Trevor E o Franklin O time de pesquisar do Sr. Weston sugere que os dois carros gostam de ir no Sonora Parece manejável Ei, vocês dois vão! Vamos lá T Temos que ficar com o Franklin agora, estou a ver Um desespero Escolhe Agora, você vai fazer isto? Ou você simplesmente encontrou o seu nível em vida? Eu acho que vamos descobrir Eu acho que vamos descobrir Homem Entra no carro Bora lá então Vamos já aqui neste né? Não tem muito o que saber Vá até ao posto de gasolina Bora lá até ao posto de gasolina Não afranco-me com este Com este botzinho Até se passa Talvez parece que fica mais! um mais perto é por aqui é por aqui né com licença é por aqui e estamos a trânsit para hey frank hey i'm nearly with these dudes man you guys come for boño in that guess we look pretty ridiculous all right man look i'll see you soon yeah we'll pick you up coming through grape seed get the drivers there get them going at speed ui oi ui já nos enganámos era para se vir ali para aqui i'm telling you 2.7 millimeters who the fuck does two more seven hey how about we see which one of you two was for real so get in your cars and let's see if they move as fast as your mouth ui 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 Bora lá atrás deles Por acaso eu não costumo usar muito a habilidade de... Nem a habilidade, ninguém. Nem do Franklin, nem do Trevor. Nem do Michael. Supostamente há de ser... Ir atrás deles até... Aparecer aqui o... O Michael e o Trevor. Supostamente. Vamos lá. Ei, estamos chegando agora, mano. Bita em alguns segundos. Entendi. O que? Aqui eles vêm. Eu te falo sobre isso depois. Eles não vão parar com nós aqui. Temos que chegar lá atrás deles. O suspeito já entrou no Braddock. O Sr. T mantém sua pursuit. O que? O que? O que? O que? O que? O que? Eu não acho que eles podem ouvir as sirenses. Nós temos que chegarmos perto. E temos que ficar com eles, eles precisam parar em algum momento. Vamos fazer isso, vamos nos pegar! Fique em T, eles precisam parar em eventualmente. E nós vamos ativar esses assos! Comem-o no Pledo Bay. We might gain some ground on them. How you doing, T? We gotta hang in there. They all are driving around the hall in southern San Andreas before they stop. Pikes at the back. I think they want them to stop and take the booking. Good things come to those who wait! Não, 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 não! Não, não, não! Não, 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 não! They're slowing down! This looks like our shot! Good! My ass is dead! I'm in the same place to stop and pull over! Pull over to the side of the wall! They're pulling over! Pull over now! Get out of your run! They're pulling over! Ah! Pararam por que quiseram, né? Whoa, hey! Stay in the car there, homeboy! I'll deal with you later! Yeah, fuck you too! You know how fast you were going? Gee, I don't know, officer. I, uh, try to keep it under the limit. Well, you and your boys looked like you were drag racing from where we were sitting there, So, uh, why don't you get yourself out of the car? Come on! Officer! 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 Is this entirely necessary? Yes, it is! Get on! Come on! Hands on the car! Let's go! Come on! Get out of the fucking car! Hey! Hey, hey, hey! What are you doing? Alright, we gotta make sure! Get out of the fucking car, you pint-sized prick! What? You, you little shit! Get the fuck out of here! Go on! Orala! Até a oficina! Man, I'm sick of driving so slow staying with these fools! Can we have a real race? Oh, you talk a good game? Okay, just don't scratch the cars. Speak. Ah, the lady from before. Devon's assistant. Good to be working with you. It's Molly Schultz, senior vice president and general counsel to Mr. Weston's holding company. And if you think it's good to be working with common thieves, well, you're very mistaken. Have you got the cars? Wow, the whole resume. Yeah, we got the cars. Bring them to Hayes Auto on Little Bighorn in South Los Santos. Mr. Weston and I will meet you there. Yes, sir! Hey, I just spoke to Devon's man-woman lawyer person. I'll be waiting at Hayes Auto in South Los for you idiots to show up. Yeah, right, fool! The only thing to figure out now is which one of you is getting the silver medal, right? I'm just biding my time! The car got away from me! Hey, Frank! Yeah? What'd I tell you, bro? These cars! Haha, this is an opportunity! Yeah, if you say so! You know what? Right before I met you, I was boosting rides and racing them. It feels like it come full circle to me! Come on! Nah, I'm serious! If you hadn't got me fired from my repo job, this is exactly the kind of shit I'll be doing! So thanks, dog! After all the crap we've been through, man! You got me right back where I'll be at anyway! Haha! I didn't have to walk before! You got me! Your car? Did anyone see you? Sorry! E aí, olha, Devin Weston, ele não é tipo de alguém que você trabalhou para antes. Maddie se arruma a cabeça, mostre os carros e mais provavelmente vai pagar a me uma fraction do que eles custam. Não é tão diferente, ser honesto. Você deve saber quem esse cara é. Tira ele, ele é a verdadeira. Eu vejo seu casa, ele pode fazer as coisas acontecer. Então, Eli, para você, é o que você diz para mim. Eu vejo sua casa, eu acho que esse cara me pode levar pra onde. Sim, talvez, algo assim O que você quer dizer? Tipo, como eu vou perder a sua filha nessa corrida? Não se preocupe, eu vou cuidar disso Eu quero dizer, é só o cheiro de alegria? Ou tem alguma outra coisa com esse cara em você? Você sabe, se sente... funk Ei, eu estou só tentando fazer o que é melhor para o Frank Você sabe, ajudar ele a fazer o melhor das chances que ele está dando Ei, se não é a garota, eu a vi primeiro Não se preocupe, ok? Ela é uma profissional É, está feito aqui já Senhoras e senhores, eu te amo todos Oh, Deus, isso vai ser fantástico Um garoto e dois velhos Cretos Quem porra teria pensado? Senhoras e senhores, mova os veículos Ei, dê-me 5, 5 e 5 Esse gajo também não bate muito bem da mormita, não é? Você tem o papel? Absolutamente Olha, você terminou o trabalho, você ganhou o papel Mas a ordem foi para 5 carros Se eu não me engano, é só 2 Só dê-me o dinheiro agora Oh, eu estou tão preocupado, eu realmente realmente estou Mas você sabe o que? Eu sou um pagamento para a completão, tipo de trabalho Você não gosta do trabalho? Então, faça uma camada Vamos, cara Então, o que é depois, cara? Bem, é o Z-Type Cadê-me Alguém no chão recolhe o carro. Ok, então quem faz o que? Você não precisa para esse trabalho. Phillips, você está na chapa, Clinton, você está no chão. Sim, eu não entendo o negócio entre vocês dois. Sim, eu não entendo o negócio entre vocês dois, mas você sabe o que? A vida é apenas um longa mistério. Tchau, senhores, e fique espiritual. Oh, e Michael, eu vou estar em contato com seu amigo, Solomon. Ok, bom. Então e agora? Missão cumprida, eu lutei contra a lei. E agora? E agora se calhar vamos ficar por aqui, e parece que ainda nos falta, são 5 carros, roubámos 3. Ou, supostamente, faltam 2 ou faltam 3, qualquer coisa assim. No próximo episódio então vamos continuar, vamos roubar os carros que faltam, e vamos ver o que é que segue. Não é? Pronto, é isso. Vamos ficar por aqui com este episódio. Espero que tenham gostado. E vemo-nos no próximo episódio. Ok? Até lá. Fiquem bem, e fui!